Timber Gold, tá, ó Ele foi ali, foi pra colar, voltou E agora tô aqui perto da torre de novo E aí nós encontramos uma maiada, moço Parabéns Cadê a maiada? A bicha passou bem colar, rapaz Olha só, Dias que não encontraram um bicho desses, não É uma mula maiada Mas vamos combinar que Timber Gold é bom pra animal raro É, rapaz, mas a Dias que a gente não pega uns haróis, olha lá, ó Atravessando o brejo Não dá chance daquela bicha escapar, não Não tá fazendo nada, olha lá, galera Simples assim, tá A gente tem a série de animais raros aqui no canal Então ele fica muito feliz em trazer mais um raro pra vocês aí, tá bom Mais um abate Tá fazendo nada Vamos derrubar este bicho e trazê-lo aí Nas nossas empreitadas O que que cê diz aí, companheiro sem mira? Bom encontrar um raro desses ou não? Espetacular Ô, Cocal Hunter, tu acabou de chegar, cara, bem-vindo Você viu ali nosso animal raro da caçada, ó A Dias ele tá procurando um animal raro desses Foi assim que eu vi o meu Olha Malhado também Bacana Cadê o Humberto? O caba do microfone enrolado ali Tô aqui Opa, desenrolou aí Cara, eu consigo te escutar que tá um pouco baixo, tá? Já aumentei o máximo aqui o ganho do microfone Depois a gente fala sobre esse negócio, sei lá E aumentar o ganho do microfone nas configurações do teu Windows Talvez te ajude É, o que que cê diz aí, Humberto? Um raro na caçada, moço A Dias que não pegava um bicho raro aqui, né? Em Timber Gold, cara Assim de surpresa é bom, né? Bacana ali Uma fêmeazinha mula Dando umas voltas na beira do brejo Tô chegando na região da torre aqui, ó Tô com 6.600 metros rodados Caçando ursos aqui Abati um urso, voltei pra pegar o rasto de outro que eu tinha avistado Sumiu o rasto Aí eu segui pra beira do brejo aqui Ó o presente do dock aí Valeu a pena ou não, Helito? Perder o rasto? Não, não apareceu o rasto Mas aí que a gente, né? Aproveita a caçada Não achou aquele bicho, não Mas caça outro O que que cê diz, seu Eudes? Mais um raro aí pra esta galera aí Na nossa comunidade aí, né? Um raro pra biblioteca do Eudes Rapaz, bacana, né? O importante é caçar, né? E ficou um tempo sem raro Porque cê tinha matado os rastros no começo da temporada Um atrás do outro Rapaz, mas deu até bom aquele negócio, né? Não corre não Sem vergonha Eu tô fazendo a baixa com a 308 Por isso Preciso aproveitar esses mulos aqui Mas realmente no começo da temporada Tava boa, né? Incidência de raros ali E toda semana a gente tava pegando raros Não só eu, mas os outros companheiros aí Número bom de abados Eu preciso entregar o rastro da fêmea Ela correu pra ali Olha, o Cocal Hunter deu os parabéns e falou, né? Todo dia a gente acha uns raros desses É isso aí, Cocal Mas é show de bola quando a gente encontra, né? Então vamos que vamos Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! É, e vocês estão ligados Que a gente derruba Vamos que vamos aqui, galera! Trazendo raros para a comunidade Posso estar lá no fórum oficial Posso ter esses raros aí também No... No fórum BR, né? Galera tem trazido ali Boas... Bons abates, né? Nos fóruns aí Então parabéns para todos vocês Que nos acompanham Porque é uma alegria ali De trazer esse bicho para vocês, né? O abate é meu, lógico Mas o presente é de vocês Porque Não é sempre que a gente encontra esses bichos Eu acho que tem um bicho movimentando ali Só vi de passagem Deu que você viu o que era Deixa eu ajustar a mira A mira 5.5 aqui Nessa 304 Caçando ursos aqui Derrubando o que aparece no meio do caminho Né? Mas principalmente os mula Para fazer as conquistas da 308 Os elfos eu tô mais focalizando Os que tão perto Tá tipo de fumaça ainda Mas ó aqui a bicha Cara, pra vocês aí, ó Deitada, morrida Enfim, cada quase tudo Dentro do... Do mato ali, ó Mas tá aí, ó Bem de perto aí Uma fêmea mula Viado mula 63 quilos Uma fêmea, né? Raridade Pied bold É uma pintada, galera E demorou 3 e 34, né? 3 minutos 34 segundos pra cair Integridade pro troféu 100% Mais, né? Valor do abate 0 119.6 metros Deu corpo Tá? E mais um raro pra vocês Vamos fazer uma print da hora aqui Uhum, doc Galera tão gente boa Tão gente boa Tão... E aí...